A Cruz conseguiu uma boa vitória fora de casa, né? Foi um ótimo resultado para o Santa Cruz, venceu o ABC lá em Natal e aí voltou ao G4 da Série C. Vamos ver os gols aí da partida, jogo que aconteceu ontem à noite, lançamento do Robinho para o Pipico. E aí ele tirou o Tonhão, tirou a marcação e fez um a zero para o Santa Cruz. Está aí mais uma vez o gol do Pipico com o Robinho jogando muito, hein? Mais um lançamento, Jailson agora recebeu, tocou, a bola bateu no goleiro Igor e o Pipico de novo apareceu para fazer 2 a 0. Santa Cruz marcando o segundo de novo com o Pipico 2 a 0 e depois novo lançamento, nova bola do Robinho. Jailson saiu da falta e tocou na saída do goleiro, 3 a 0 para o Santa Cruz. Belo resultado do Santa, 3 a 0 fora de casa, conseguiu essa grande vitória aí. Vamos dar uma olhada então como é que está a classificação depois dessa rodada, ó. O Atlético do Acre ali com 23 pontos, esse é o grupo A da Série C. Náutico com 19, vice-líder agora, confiança também 19, Santa Cruz 17 pontos no G4. Olha como está bonito o G4, só faltava o Salgueiro que é o sétimo colocado, também está ali, né? Juazeirense 12, Remo 11, esse aí é o pessoal que está lá na zona de rebaixamento, Pedro Lins.